Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E batendo pro gol, é pra comemorar... GOOOOOOOL! Parte pra cobrança de perna canhota, o levantamento na primeira ataca, o desvio... Deu onda! GOOOOOOOL! É do Mengão! É do Mengão! É dos 5 minutos do primeiro tempo! Na primeira oportunidade que teve o Mengão! Escanteio na cabeça do Luandrei! Não sai o gol, pode sair agora, vem levantamento! É o Luandrei na batida forte no canto! GOOOOOOOL! Ninguém na bola! Falta! Que vai ser batida pelo Mengão! Luand bateu! Evoluiu! O Flamengo da cobrança! Dois toques, bola batida pro GOOOOOOOL! 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 Edoardo aqui na esquerda! GOOOOOOOL! 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 şimdi o Luand já tem três gols herricktrickiret do Luand! Meio agachado por ali, tira a defesa do Flamengo… Bola pra Luand, veio buscar aqui na defesa… Olha aí, no meio das pernas! Na marcação, linda jogada… Deu um toquinho pro lado, combinou com Felipe Edmilson… 바로 pela Felipe na área, bateu pro… É bonito demais, Gustavo, passe no meio, com o David, do outro lado tá o Dudu pedindo sozinho, Luandre recebeu, pra fazer o gol do último, o Luandre recebeu, orientando o time do Flamengo ali na área técnica, o time que é comandado pelo Eduardo Zuma, agora na esquerda, lá vem o Luand, puxando o ataque, boa bola de novo pro Felipe na área, saiu o goleiro, é penalti! Thiago, mais dois minutos, tá? Além dos dois, mais dois, total de quatro, olha o Flamengo chegando com o Luand, passe para Pedrinho, dominou o Pedrinho, quem sabe agora a batida! E número 15, Gabriel Lucas, olha o Flamengo chegando, olha o Luand na batida! Já já a Camila vai falar porque tem esse canto aí pro Flamengo, olha a cabeçada! Luandre, Luandre, posicionado na batida no canto, evolui! Deu mole, perdeu o Ellison, vem o Mengão, vem pro campo de ataque, a bola esticada é pro Luandre, ele bota na frente, vai levando na linha de fundo o Luandre, invadiu a grande área, o cruzamento chega pra cortar de novo a... Música... 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 O que é isso? O que é isso? O jogo, camisa de número 1 Boa bola, David Boa bola, David Transcrição e Legendas por Quintena Coelho